O cara fica do binoclinho anotando num caderninho, ele tem as asas vermelhas e... Ai, volta! Perdi uma espécie rápida! Ai meu Deus! Ai meu Deus, como será? Ai meu Deus, essa nova espécie, eu perdi o Adnene! Ai meu Deus! Que coisa! O Maitado Brésio perdeu. Então você, observador de pássaros, seja rápido, tira uma foto, faz um videozinho, pra não perder essa oportunidade. Ali agora esse cara não pode ser drogado, né? Imagina, eu vi vários pássaros voando em minha direção, um deles me olhou e disse Eu te amo! Vem comigo! E depois sumiu, se transformando em 37 elefantes amarelos que soltaram estrelas pela boca.